Bom dia pessoal do canal abelhas no AP, que é o Marcelo do Meliponado Confeste e olhadinha como é que está a caixa aqui, a caixa aqui de mandaçaia da Caatinga É pessoal, tem muito alimento, ainda, risco de cria, estou achando um pouco fraquinho, mas está ali gente Está ali, risco de cria, é isso, vou botar aqui um alimento para elas, certo? Tchau